Sul Bahia News, notícias. Estamos em Poço da Mata, onde está sendo realizada a segunda Copa de Karatê Interestilo. Ao meu lado, o presidente da Federação Baiana de Karatê, Marcos Lourenço. Marcos, esta segunda Copa correspondeu à expectativa da Federação Baiana? Com certeza, correspondeu. O professor Sherman está fazendo a diferença no sul do estado, com esse trabalho maravilhoso, esse trabalho social. E a Federação Baiana de Karatê vem apostando muito nessa pessoa incrível, nessa pessoa maravilhosa, nesse pai. E lembrando que a gente pretende realizar também o Campeonato Baiano em novembro, agora, em Salvador. Nós, quando recebemos esse presente da Federação Baiana, que foi o direito a realizar a segunda Copa, pois a primeira foi em Eunápolis ano passado, nós nos esforçamos, que em Eunápolis foi muito linda, e nós resolvemos fazer, tentar brilhantar mais, que esse é o segredo. Cada um que realiza quer melhorar um pouco. Quem ganha? Os atletas. A cidade que está sediando. Você vê, hoje temos mais de 300 atletas aqui em Poço da Mata. Então, foi um movimento bacana, aqui bancada lotada, o público veio assistir. E nós ficamos maravilhados com isso. Então, é uma oportunidade maravilhosa que foi dada para a gente, e sinal de que o nosso trabalho é respeitado. Adorei participar, vim aí despreparada, mas consegui duas premiações, estou muito feliz. Agora eu vou conversar com a Ana Carolina. Ana, você também que é iniciante, e já conquista duas premiações nessa Copa. Qual a emoção de ter participado da Copa? Bom, por ser minha primeira premiação, meu primeiro campeonato, eu me sinto muito feliz realizada, e eu vejo que tem futuro para outras competições, até de níveis mais altos, como o Nordeste, o Brasileiro, com fé em Deus. E eu me sinto muito feliz realizada por estar levando o ouro e a prata para mim.